Fala pessoal, estamos com mais um vídeo de Valterbergarden com novidades da série, começando por isso, olha que coisa linda, sim, é muito, muito bonito o seu design do filme, ou mais precisamente a visual do filme, que eles soltaram, eu vou fazer um quadro com isso na minha casa, olha isso, não dá um quadro, imagina um quadro disso, lindão, muito, muito bonito, adorei esse tecno aí, achei lindo demais, o design do anime é bonito em geral, mas essa arte, nossa, me chamou muita atenção, é muito, muito bonito, eu não canso de falar isso, eu estou viciado em falar isso, essa arte aí, eu fiquei um tempão, eu acho que eu fiquei por uma hora no comandador olhando assim, que coisa linda, é basicamente como eu fiquei, quando eu vi esse negócio, de qualquer forma, tem essa aí também, ô Marco, esse aí não é o... sim, é, ô Marco, é do filme? É, é do filme, então, você já liga os pontinhos lá aí, e olhe nisso também, olha só, se você aproximar, dá pra notar um negocinho ali, viu? Eu vou chegar lá, vou comentar sobre isso também, mas isso é mais spoiler, então eu vou falar da parte sem spoilers antes, melhor ainda, vamos falar sinopso primeiro, muita gente não conhece a história, entrou aqui totalmente perdido, beleza, Battle Evergarden é sobre uma garota, que era uma arma de guerra lá, ela tem aparentemente habilidades sobrenaturais, na verdade eu vou entrar nisso também, nesse vídeo, falar rapidamente sobre isso, tem uma das teorias sobre a Violet, que eu esqueci de comentar, naquele vídeo lá que eu dei spoilers sobre a série, na verdade eu fiquei comparando a novel com a série de TV, teve várias mudanças e tal, inclusive eu comentei esse negócio que ia acontecer no filme, e aconteceu exatamente, vou botar exatamente o que eu falei, que eu vou botar lá, isso acertei em cheio, e bom, voltando pra sinopse, em resumo, é basicamente uma garota, tentando entender o que é o amor, e amadurecendo ao longo da jornada dela, essa garota que era uma arma de guerra, acabou a guerra, não tem mais utilidade pra ela como arma, e aí ela tenta ser uma auto-memory doll, pra tentar entender um pouco melhor os sentimentos humanos, ela era basicamente como um robô se comportava, como um robô, a mentalidade dela é muito infantil também, ela não entende muito bem, sentimentos humanos, e é pra tentar entender isso, ela entra pra esse negócio de auto-memory doll, que interpretam os sentimentos das pessoas, e tentam passar isso pra cartas, inclusive o comandante dela se apaixonou por ela, e se confessou pra ela antes de morrer, e nesse momento ela perdeu os braços, eles sofreram um ataque, e ela perde os braços, e ela acorda no hospital, começa, a história é assim, perguntando por ele e tal, e falando pra ela, ele sobreviveu, só que tá em outro lugar e tal, e vai se encontrar com ela depois, e a história vai seguindo, a partir daí, a gente vai acompanhando o amadurecimento dela, ao longo da história, saindo de uma garotinha lá, completamente ingênua e tal, que não entende muito do mundo, pra uma pessoa que entende muito melhor, o sentimento das pessoas, e os próprios sentimentos, ela finalmente entende, o que é o amor, ao longo da jornada dela, e acaba sem a história, só que deixa um gueixinho no final, e vai continuar ou não? Aí não saiu no filme logo depois, então sim, vai continuar a história, e a grande dúvida, é um negócio da história principal, agora já tem spoilers, quer dizer, antes de ter spoilers, eu vou voltar aqui, pra um outro negócio que não é spoiler, bom, isso aí, o que é isso aí? Isso aí é uma nova spin-off, adaptaram dois volumes da Light Novel, volume 1 e volume 2, cortaram algumas histórias aqui e ali, que provavelmente, deixaram pro filme, mas adaptaram várias histórias, e fecharam o desenvolvimento principal, da personagem adaptando volume 1 e 2, da Light Novel, e fecha a história ali, termina no volume 2 mesmo, finalzinho, se botarem no filme, muita gente vai adorar, vou comentar sobre isso também, nesse vídeo, mas de qualquer forma, depois lançaram o spin-off, esse spin-off é basicamente várias histórias extras lá, que complementam a história, mostra o passado de alguns personagens, tem outras coisas, mostra a parte romântica também, desenvolvendo pra algumas das personagens secundárias, então tem várias coisas extras, que colocam ali, é mais um extra mesmo, mas até isso, vai ganhar adaptação pra anime, já anunciaram que em setembro, tá saindo uma adaptação dessa Light Novel, vai ter 2 horas, então aparentemente é uma OVA muito grande, ou então é um filme, não confirmaram, mas parece que é uma espécie de filme também, mas é um filme de spin-off, não é continuando certinho a história, da primeira temporada, quem vai continuar a história da primeira temporada, e complementar ela, dar um final provavelmente bem melhor, que muita gente vai gostar bem mais dela, é o filme, esse filme que anunciaram aí, só atrás desse visual, não tem muita coisa do filme ainda, não tem um trailer, do filme em específico, mas o visual com certeza chama alguma atenção, e isso aí, agora eu vou entrar no spoiler, lembra que eu comentei lá, naquele vídeo das diferenças, que o Major volta, o Major na verdade não morreu, ele volta lá, ele ficou vendo, acompanhando a Viola esse tempo todo, e ele queria realmente que ela amadurecesse, até por isso que ele deixou, ela sozinha lá, só ficou acompanhando, protegendo ela, naquela parte do trem, no finalzinho da primeira temporada, ele aparece para salvar ela inclusive, não botaram isso, muita gente ficou furiosa, quando ele não apareceu na cena, mas eu gostei, porque fecha certinho, o arco da personagem, como assim? o arco dela, era aprender a viver, sem ele, ela ficou dependente dele, ao longo da história, no exército principalmente, ela começa a ficar dependente dele, e ela não sabe viver, nossa tem uma parte pesadíssima, no meio da história, no meio do anime, por causa disso, quando ela vê, que ele morreu, quando ela descobre na verdade, que ele morreu, é muito pesado, na verdade tem os melhores episódios, do episódio 7 para frente, nossa, é bom demais, primeira parte, mais uma introdução à história e tal, começa o desenvolvimento para ela, mas do episódio 7 para frente, nossa, é cada episódio lindo, o da mãe também, nossa episódio 10, tem episódios sensacionais, tem alguns probleminhas na série, não é perfeita, mas olha, tem um negócio de drama, um bom drama, vale muito a pena, tem um banco de episódios, muitíssimos na série, não é perfeita, não é perfeita, E eles tiraram a volta do Major que aparece lá naquela parte Pra complementar isso, no fim da história A Vale finalmente consegue Aprender a viver sozinha, ela cria maturidade E independência Se colocasse o Major no final, iam tirar um pouco disso dela Quando ela tava começando a criar independência Eles pegam e devolvem o Major pra ela, entendeu? Ia ficar meio estranho, então primeiro ela completa a jornada E vira uma mulher independente E agora no filme, volta o Major Deu a entender pelo menos isso, olha só Confirmada, é do filme mesmo, então com certeza o Major vai voltar Ele tá aparecendo aí, então se ele não aparecer na história Vai ser uma mega surpresa Não tá convencido ainda? Então olha esse visual oficial do filme Aí aproxima no pingente da Violet Você vai ver o reflexo do Major No pingente dela Então é como se ela estivesse ali olhando pra ele Ele tá na frente dela Mais prova do que isso, de que ele vai voltar no filme E vai focar no romance dos dois É impossível E faria sentido pro material original também Deixarem mais completinho, a seguirem de fato Material original foram pra um caminho meio diferente Mas no fim das contas Termina da mesma forma Como assim? A história original termina Com o Major pedindo a Violet Em casamento, sim, se terminasse o filme assim Nossa, eu pelo menos vou gostar demais E esse visual aí? Eu tô mostrando de novo porque Porque eu não canso de olhar Mas de qualquer forma, um complemento Aquele vídeo que eu fiz lá De semelhanças e diferenças Não vou fazer tudo de novo aqui Mas tem uma coisa lá Que é a super força da Violet As habilidades anormais dela É teorizado, deixam por alto lá Nunca tem uma explicação certinha pra isso Na novel Mas deixam, digamos, dicas de que ela pode ser Uma semideusa ou algo parecido Porque tem uma estátua lá que mostra uma hora Que lembra muito ela E é de uma deusa lá E ela vem de local também De uma ilha especial, aparentemente Então o pessoal dessa ilha Pode ser dessa forma também Tem várias teorias lá Mas tem uma tese De que ela é uma semideusa E bateria muito mais Para as habilidades completamente anormais dela Realmente a parte física dela Ser muito acima da média Ela ser uma semideusa Nossa, explicaria muita coisa Mas essa é só uma teoria Pegando vários pontos da história Aquele barco lá Que pegou ela da ilha Dentro de outras coisas lá Estátua que aparece Gente, a Lightyear não mostrou ela Talvez mostre durante o filme e tal Mas não mostrou ela Pelo menos na série de TV Mas de qualquer forma Tem algumas dicas lá Mas não é um negócio O autor disse O autor não disse nada Ele deixou algumas coisas lá Que podem ser dicas ou não Então fica em aberto A super força dela e tal Mas tem mais uma dica Quem queria mais alguma explicação Tentativa de explicação Está aí outra possível explicação Essa faz mais sentido para mim Ela ser uma semideusa e tal É um negócio que faz mais sentido Do que testes e tal Ela ser uma espécie de Capitão América Essa seria bem estranho Ir pelo lado sobrenatural E colocar ela como uma semideusa É mais interessante E o visual dela com certeza Chama atenção Parece de uma semideusa Olha aí de novo Eu estou agindo desculpas Para mostrar esse negócio Várias vezes para vocês De qualquer forma É basicamente isso Não dejes felizes aí Para quem gosta da série Várias notícias boas Quem queria o final lá com o Major É muito provável Quase certo Que vai ter isso no filme Que já foi marcado Para janeiro de 2020 Mas isso é no cinema japonês Vale dizer Para chegar aqui Só provavelmente lá para o meio De 2020 Mas pelo menos vai chegar A gente vai ver a continuação da história Felizmente Com aquele finalzinho romântico Que muita gente queria Eu principalmente gostaria de ver E é isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhe Inscreva-se no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal Vire mesmo Quem puder Você ganha vídeos extras Lives exclusivas E todos os vídeos do canal Adiantados Além de impressões semanais exclusivas Todo final de semana Comentando todos os animes Que eu estou acompanhando Na temporada E é isso Eu fico por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau